Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no Laboratório de Física do IFPE, onde nós vamos pesquisar hoje qual a relação que existe entre um corpo imerso no líquido e as forças que atuam sobre ele. Nós vamos avaliar e fazer uma medida tanto qualitativa quanto quantitativa, principalmente quantitativa, para provar a relação que deve existir entre o que ocorre com um material imerso em um líquido. Vamos usar água, simples. Observe bem o exemplo. Pronto pessoal, então nós temos aqui um equipamento montado, simples, mas que vai demonstrar esses princípios da hidrostática. Observe que aqui em cima nós temos um dinamômetro, a palavra dina, que é unidade de força no CGS, para medir pequenas forças. Ele vai medir em newtons aqui. Então observe que dentro dele tem uma mola, e essa mola, à medida que ela vai se alargando, ela vai marcando nessa escala aqui o valor da força. E preso a ele, nós temos um cilindro de alumínio, mais ou menos uniforme, e ele está aqui embaixo, um copo d'água. O cilindro não está imerso ainda na água. Então o que vai marcar aqui em cima é a força peso. Quando a gente coloca um objeto dentro do líquido, vamos fazer isso daqui a pouquinho, colocar ali dentro do líquido, as forças envolvidas, lembre-se que existe o peso, que puxa o objeto para baixo, a força de gravidade é o peso, que é o que está marcando aqui. Então se eu medir aqui, eu vou marcar, aqui por exemplo está marcando 1,702. Isso é em newtons, 1,72 newtons, é a força peso desse material. E para cima nós temos um empuxo, ok? Então observem que quando a gente coloca esse cilindro aqui, mas sem entrar ainda no líquido, marca-se aqui em cima o seu peso, 1,7 newtons, equivalente a mais ou menos 170 gramas. Agora, se ele entrar na água, vai ocorrer a ação da força de empuxo, empurrando ele para cima. Então o que vai acontecer? Aqui você vai marcar um valor menor, porque aparece uma força para cima, empurrando ele. Isso eu posso fazer colocando essa base aqui, essa base eu posso girar aqui, e à medida que eu giro, isso aqui sobe. Digamos que aqui esteja marcando mais ou menos, nessa escala, 90 milímetros. Então a ponta desse copo está a 90 milímetros. E se eu subir aqui, eu vou girar embaixo, o copo já está em 100. Então era 1,7, já está marcando menos ali. À medida que o copo vai subindo, o cilindro vai entrando na água, e vai aparecendo a força de empuxo, empurrando ele para cima, e diminuindo o que seria o seu peso. Então à medida que vai subindo aqui, observe, eu já estou em 140, ele já está marcando, era 1,7, agora ele já está marcando menos, 1,5. E à medida que eu vou subindo, observe que a força aplicada vai ser menor. Aí o que acontece? O que acontece é que ele está mais imerso no líquido, e essa imersão faz diminuir a intensidade da força medida pelo dinamômetro. Então se eu for até lá em cima, se eu colocar ele todinho, o que aconteceria? Então observe aqui, variou na faixa até, já está perto de 1,2 newtons, observe que estava 1,7, e à medida que ele vai cobrindo, vai enchendo o, ele vai ficando totalmente dentro do líquido, à medida que ele vai ficando dentro do líquido, o que vai acontecendo? Vai marcando um valor menor. Então estava 1,7, newtons, aí digamos que eu fui até aqui, é o máximo, né? Observe que o copo estava a 90 milímetros, e agora já está a 200 e tantos milímetros. Isso em relação a essa escala que eu usei, e o valor aqui muda. A nossa tarefa será fazer uma medida da relação entre a força resultante, que é marcada lá em cima no dinamômetro, e essa variação de distância. quer dizer, nós vemos que quanto essa distância estava lá embaixo, à medida que vai variando, de tantos em tantos centímetros, vai variar aqui também a força. Então a sua tarefa será a seguinte, você irá registrar, eu vou mostrar os valores aqui, na escala, nós vamos usar como referência uma borda, aqui um ponto de referência, para eu marcar o valor, e aqui nós teremos o valor aproximado nessa escala. cada risquinho desse aqui, do menor, vale 0,02 newtons. Então, numa escala aqui, digamos, 1, se eu tiver aqui o número 1, e um risquinho acima, vale 0,02 newtons. Estamos usando como referência esse dinamômetro. Está certo? Então nós vamos fazer as medidas agora, anote os valores, e depois você irá colocar esses valores em um gráfico. Nesse primeiro a gente coloca numa tabela, essa tabela vai ter os valores de x e de y. Então, no y nós vamos marcar a força, na vertical, e o x será a variação de distância. Então, quanto variou a distância a um ponto de referência do copo, e quanto variou a força no dinamômetro. Será que vai dar uma reta, subindo, uma reta descendo? Como é que vai ficar? Essa será a sua tarefa. Então, anote aí os valores. Vamos começar a fazer as medidas agora. Bom, pessoal, para simplificar, nós vamos fazer 10 medidas de variação do peso, que é medido aqui, com a altura desse copo aqui. Então, à medida que o copo vai subindo, o cilindro vai entrando no líquido. Então, nós vamos usar o ponto de referência. Então, nós vamos começar marcando aqui de 100. Então, nessa escala tem 100. E de, esse 100 vai ser o nosso zero. Então, o inicial, não quer dizer que o valor é zero. Então, para 100 milímetros, para 100 milímetros, qual é a força que está sendo marcada aqui na escala? Lembrando que nós temos aqui o primeiro valor, 1,6, e cada tracinho desse aqui, até a base de cima, o que está aparecendo, vai aparecendo aqui na escala, cada um vale 0,02. Então, depois de 5, nós temos um número, uma escala, um décimo. Então, 1,6, aí cada risquinho desse aqui vale 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Então, eu vou até tirar uma foto aqui para ficar mais claro. Então, o primeiro valor, aqui está marcando 100 milímetros, e lá em cima está marcando esse valor que você vai medir, que eu vou colocar aí também a foto. Pronto, agora vamos fazer a segunda medida. Nós mexemos aqui nessa base, e colocamos agora em 110 milímetros. Então, em 110 milímetros, o valor já é um pouquinho diferente lá. então observe que aqui, nós temos 1,4, 1,6, e 1,6, e mais 1, 2, 3 risquinhos, menores. Eu vou tirar uma foto para ficar melhor. Então, esse aqui é o segundo valor, segundo valor para 110 milímetros. Nós vamos pegar 10 valores. Ok? Pronto, agora vamos marcar o terceiro valor, pessoal. E observem que, o terceiro valor, são 120 milímetros. Então, a distância, Δx, é 120 milímetros, aqui marcada. E lá em cima, a força, é essa daqui, né? Ok, lembrando que, aqui nós temos, 1,4, 1,5, 1,6, e um quebradinho, né? Vou botar a foto aí também, para se por acaso, ficar meio embaçado. Ok? Então, esse é o terceiro valor, para 120 milímetros. Pronto, agora vamos ao quarto valor, né? Observe que, aqui nós já estamos em 140, né? Sempre tem que observar, sempre de frente, né? Mas aí, vocês podem confiar em mim. Desculpem, 130 milímetros, né? 130 milímetros, e vamos ver qual o valor, que está marcando, aqui. Observe que, ó, 1,4, e 1,4 é aqui embaixo, né? E cada tracinho, desse aqui, vale 0,02. Depois de cinco valores, já dá 1,5. Então, é mais de 1,5 aí. Também vou tirar a foto, esse aqui é o quarto valor, tá? 130 milímetros. Quarto valor, 130 milímetros, é aquele valor, vou tirar a foto também. agora vamos ao quinto valor, já estamos na metade, né? Das medidas, que vai ser 140 milímetros. Então, 140 milímetros que o copo subiu, que obviamente o tubo entrou também, nessa mesma variação. então nós temos aqui um outro valor, né? Para a distância. Então, observe que, ó, esse traço aqui é 1,4, aqui é 1,5, e mais um quebradinho aí. Vou tirar a foto também de perto. Então, esse é o quinto valor, para 140 milímetros de delta X, né? Qual é o valor da força medida no dinamômetro? Então, você vai marcar e anotar, veja que também vou mostrar a foto também de perto, ok? Veja aí, quinto valor. Pronto, agora vamos marcar, então, vamos marcar agora 150 milímetros. Então, aqui nós estamos marcando 150 milímetros, né? Tem que ficar bem de frente aqui, para poder medir. 150 milímetros. E aqui, no dinamômetro, nós estaremos marcando quanto, opa, esse limite aqui é 1,4, aqui é 1,4, e cada tracinho desse é 0,02 newtons, tudo em newton, tá? Vou também tirar uma foto para ficar mais claro, se ficar um pouquinho embaçado para vocês no vídeo, a foto vai aparecer melhor. Então, esse é o sexto valor, sexto valor, para 150 milímetros. agora nós vamos marcar 160 milímetros, aqui, 160 milímetros, e a força correspondente, já está um pouco menor, aqui é 1,4, e cada tracinho acima dele, é 0,02, tá? também vou tirar uma foto aí, para ver se fica melhor, o vídeo, que pode ficar meio embaçado, né? Então, essa é a sétima medida, para 160 milímetros, tá? Anote aí, o valor encontrado. Pronto, agora vamos para a oitava, a oitava medida, né? Onde nós temos aqui, 170 milímetros, então, 170 milímetros, estava em 100, então, 70 milímetros, ele mergulhou, né? Claro que você vai botar valores inteiros, né? 170 milímetros, nós vamos variar de 100, em diante, então 100 vai ser o inicial, né? Na tabela. Primeiro valor, ele vai ter uma força aqui, então, para 170 milímetros, vamos ver aí, observe que aqui embaixo, é 1,2 newtons, aqui no meio, é 1,3, e cada um subindo, é 0,02, tá? Vai deixar aí, se der para marcar, marca logo, mas mesmo assim, eu vou tirar uma foto, para você anotar, esse oitavo valor, para 170 milímetros. Pronto, vamos ao nono valor, penúltimo valor, para 180 milímetros, então, nós estamos marcando ali, 180 milímetros, né? Então, aqui nós temos um valor, para a força medida no dinamômetro, observe que é 1,2, 1,3, e mais uns trechinhos aqui, né? Que você vai medir, 1,2, 1,3 aqui no meio, cada tracinho vale 0,02. Então, eu vou tirar uma foto também, para marcar esse penúltimo valor, que é de 180 milímetros, então, coloca aí, 180 milímetros, e o valor, Pronto, agora o último valor, que nós estamos medindo, é para 190 milímetros, né? Então, vamos colocar aqui, em 190 milímetros, 180, aqui, 190 milímetros. Então, para 190 milímetros, nós temos aqui, um outro valor, já, da força medida, Observe que é 1,2, e acima, cada tracinho, marcado, vale 0,02. Vou tirar uma foto também, para mostrar esse último valor. Bom, pessoal, fizemos as 10 medidas, então, essas 10 medidas serão colocadas no gráfico, né? Lembre-se de colocar todo esse cabeçalho, né? Lembrando quais as coordenadas, né? Que você vai botar, né? O que representa o x, o y, Então, aqui, o x será a distância, né? Que você mediu. E aqui, o y, a força. Então, no seu gráfico, ele tem que ficar um gráfico que ocupe a maior parte desse papel, né? Lembrando que você tem que fazer um eixo, pode ser na borda, ou pode ser um pouquinho para cá, você pode escolher uma linha, fazer uma linha forte aqui, e fazer a escala. Aí, na hora de fazer a escala, como é que você vai fazer a escala? Ora, nós vimos que, aqui vai ser a força, né? A força variou de quanto até quanto? Então, o máximo valor tem que estar aqui próximo acima, e o mínimo valor próximo ao zero aqui. Não começa do zero, não. Por quê? Porque o menor valor nosso, digamos que está perto de 1 newton, então, a gente pode botar, e o máximo valor está perto de 2, vamos supor. Então, nesse caso, de 1,0 até 1,2, então, vai ser 1, e aqui, e 1,2 lá em cima, então, as divisões serão diferentes do erro, é um eixo horizontal, você vai fazer um eixo aqui horizontal também, que vai variar de quanto? Nós começamos com 100 milímetros, e fomos até 190, então, o 100 vai começar aqui, o zero vai ser 100, e você vai fazer uma divisão, uma escala inteira, e colocar o máximo valor próximo daqui, de maneira que o gráfico vai ocupar essa área todinha. lembre-se de marcar o ponto, e depois unir os pontos, será que é uma reta subindo, uma reta descendo, como é que é uma parábola, como é que vai ficar? E cada vez que você marcar um ponto, não é para fazer aquele pontinho assim, pontinho lá, não, como se faz às vezes em matemática, isso não se faz, porque o papel já é riscado para isso, é o papel milimetrado, que você pode fazer nesse modelo que nós fornecemos, ou então, naquele papel comum, que se faz no papel milimetrado, aquele meio laranja, está certo? Então, capricha aí, faça um gráfico bem adequado, e envie para o seu professor, como a tarefa realizada, ok? Então, vai lá, até a próxima.